E fala fala minha rapaziada tudo bem com vocês aqui é um vídeo aqui do canal pirata então começando aqui novamente com os vídeos galerinha vídeo de hoje como aqui no Snake Rivals galera decidi trazer esse vídeo aqui hoje porque nesse mês de abril tem um novo passe e o passe tá bem interessante o passe tá bem interessante galera o passe tá top galera olha só o passe que veio para o Snake Rivals galera sem dúvida aí o melhor passe de Halloween que eu já vi beleza tá um passe bem macabro bem da hora o nome da Snake é o Endinho tipo o Endinho tipo uma mesclagem de sei lá mano não consigo nem descrever o negócio tá muito legal galera o passe de batalha ele vai até o final do mês né são 27 dias 14 horas começando com agora vocês podem ver aqui ó tem um ovo aqui da Lula tem as pernas né tem a cor amarela vermelha aí vamos aqui para os braços os braços os braços tá bem legal aí vamos aqui para as folhas e a cor azul escuro a cor verde e a cor roxa tartaruga eu acho que é pelota né deixa eu ver pelota sei que também tarde grado velota que bem bem macabro também galera espinhos tá bem macabro olha só mano a cor azul claro o branco as raízes as raízes aí aí tem um espantalho né e o retrato tem um rosa que é tipo um roxo escuro né mano Espíritos olha isso galera top demais galera a cor preta né ó claro não pode faltar o outro retrato aqui que a gente tem deixa eu ver se retrato é não é morte e olha o último é o mais engraçado galera ela não tem asa mas ela tem essas caveirinha pulando bem legal mano top o passe tá top galera ele simplesmente gostei muito do passe tá logo logo vou tá trazendo o vídeo aqui para o canal eu vou tá recarregando aqui joias moedas e voltar adquirindo aqui o passe também e uma snake que eu eu espero que ela volte galerinha um snake que eu peço que ela volte é essa snake aqui ó vou sair aqui do jogo para mim poder mostrar ela para vocês beleza a gente vai aqui no gerenciador de arquivos deixa eu ver gerenciador de arquivos os files a gente vem aqui ó deixa eu ver se eu baixei aqui tá aqui olha galera essa snake aqui essa snake aqui eu tô esperando voltar beleza porque pra quem não sabe o snake rivales eu comecei a jogar ele desde o primeiro passe de batalha aí eu atualizei o segundo e daí eu parei né desistir naquele tempo eu fiquei sem telefone para jogar mano e eu fui perdendo vários passos inclusive o sétimo passe então passe muito legal que é um tanque do exército a snake então me arrependi muito né de ter parado de jogar então galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado logo logo vou estar trazendo uma gameplay aí bem editada bem legal para vocês e espero que vocês tenham gostado do vídeo né das novidades que chegaram agora no snake e é isso aí tamo junto deixa aquele like se inscreve compartilha o vídeo e até a próxima galerinha e aí e aí